Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu acordei assim disposta, ontem eu fui dormir bem tarde, gravei aquele vídeo pra vocês e eu nem sei como vai ser a reação de vocês, que eu estou falando meio assim porque eu já estava com minha bateria descarregando mas hoje eu acordei bem cedo também, fui dormir, eu consegui só subir aquele vídeo às duas horas da manhã foi terrível esperar, mas bom, enfim, passou e eu já acordei às seis e pouquinho e bem disposta, sabe? aí eu falei assim, bom, hoje eu vou fazer as coisas mais cedo, vou tentar terminar mais cedo então eu pensei assim, por que não gravar a minha rotina matinal? que seria o que eu faço assim, todo dia de manhã com as crianças foi uma criança feliz ali na sala então eu pensei assim, vou gravar alguma coisa pra vocês na parte da manhã então eu falei, por que não gravar a minha rotina de manhã, o que eu faço a parte de limpeza, então, tá bom? então vocês vão me acompanhar agora, o que a gente faz na parte da manhã, né Vitória? você já tá pronto pra fazer a limpeza? tá já tá pronto pra fazer a limpeza? hum não? não teve uma cabeçudinha que bateu aqui no iPad então vamos lá? né, John? é então dá tchau tchau olha gente tô aqui tentando estender a roupa, só que hoje o tempo tá chovendo eu geralmente estendo aqui na varanda de casa então, aqui no Japão a gente estende as roupas nessa... nessa... como que eu posso dizer? isso daqui é um empregador de roupas, assim você estende em geral toda a sua roupa aqui ai, caiu ali e eu uso essa arara geralmente ela fica no outro quarto o quarto de brinquedo das crianças que na verdade é o quarto da Vitória mas arrumar por enquanto como ela dorme aqui comigo no meu quarto eu faço ali quarto de brinquedo então a gente sempre aqui no Japão estende nessas araras, assim sabe? verde vamos falar uma arara também, vai? que tem um empregador oi descer? tá bom, espera um pouquinho e assim eu vou estender e já volto, ok? moca filtr tudo tudo oi oi tudo tudo Bom, agora eu vou lavar a louça Tem pouca louça aqui na pia Mas vou dar uma ajeitada aqui Na pia E daqui a pouco eu vou fazer o almoço Gente, eu tô até vermelha Que toda hora eu fico subindo Porque as crianças estão brincando lá em cima E toda hora alguém chora E toda hora eu subo Eu já limpei os banheiros A área de serviço Passa aspirador na casa toda Eu só filmei aqui a parte da sala E um pouquinho da sala de jantar Porque não dá Ficar carregando essa tralha toda Pelos cantos da casa Mas eu já fiz basicamente quase tudo Já lavei roupa, já estendi roupa Já limpei a parte da sala Eu vou passar um pano agora No chão Porque a Vitória comeu morango e melou todo o chão aqui Essa área aqui Vou passar Vou lavar a louça E ajeitar o almoço Porque olha, já que horas são Já são meio dia Só que eles estão sem fome Porque eles comeram uma frutinha Era umas 10h30 mais ou menos Eles comeram Então eles estão meio que sem fome Mas eu só vou dar uma ajeitada aqui na pia Os banheiros eu já limpei Só que eu não gravei Do fato dos banheiros serem tão pequenininhos E é escuro Então a claridade também não ajuda a gravar Agora eu vou arrumar aqui Direitinho Volto mais tarde Bom, acho que basicamente é isso mesmo Que eu faço na parte da manhã Eu lavo roupa, estendo roupa Ontem eu passei roupa Então não tem necessidade Ó Tá escutando? Toda hora ela dá uns gritinhos É porque ela tá com sono Ela não dormiu na parte da manhã Então ela fica um pouquinho enjoadinha Então eu vou dar um pouquinho de atenção pra eles Eu vou lavar a louça E vou fazer o almoço Que já tá pronto É só esquentar na verdade Tá bom? Pronto, missão cumprida A pia tá limpa Eu deixei o paninho de molho na candida Eu não consigo ter aquele dor de louça Não, não consigo Então eu sempre usei sem nada Na pia Eu gosto da pia limpa Assim, em visa Aí vou arrumar um balcão Tá com, ó Fio de game jogado Tem umas coisinhas jogadas aqui E vou preparar o almoço Tá bom? O que vocês estão fazendo aqui? A vida é brincando Estou tentando fazer o almoço Vamos lá pra sala Vamos? Vem Vem, Pê Dá a mão pra mamãe Vai lá pra sala brincar E é sempre assim John, pra cá Oi, pessoal Então, a Vitória Ela tava minha chatinha Ela tava com sono Ela acordou bem cedo Hoje Olha lá atrás E... Aí ela não quis dormir Tirar a sonequinha dela da tarde Aí ela ficou acordada até agora Geralmente ela tira uma sonequinha, né? Mas ela não quis só tirar Então ela deixou o almoço dela pela metade E mamou E... Dormiu Acabou adormecendo no peito Ela tá dormindo Uma hora Eu acho que ela por umas três horas Ela acorda Esconde! O John tá mostrando O que a gente tá comendo Ai, gente, que vício Eu tenho que tirar Essa minha Meu vício de chocolate Você não gosta, né? Quem não gosta de chocolate? Ah! Quem é que não gosta de chocolate, né? Quem gosta? Esse daqui, ó Que no Konoyama O meu marido sabe Que eu amo Esse chocolatinho E ele é simples, sabe? E ele... Ajuda aqui a mamãe Pega a caixa E ele é assim, ó Olha que bonitinho Ele é um cogumelo Em kinoco Kinoco É assim Kinoco Que lindo Kinoco E eu amo esse chocolate Ele é... O cabinho dele é um bolachinho E um chocolatinho E um chocolatinho E um chocolatinho É muito gostoso Ó Se tiver no Brasil Compre o que é uma delícia Muito bom Ele é um chocolate ao leite Então Eu preciso Necessito Parar de comer chocolate Só que aí Eu vou fazer um desafio Aqui No meu canal Quando eu realmente falo assim Não, agora vai que vai Eu tenho que estar bem focada Centralizada Que é isso mesmo Que eu vou fazer Então tá bom, gente Eu vou ficando por aqui Essa daqui foi a minha rotina de manhã Eu só não filmei Eu arrumando os quartos Principalmente o quarto Do meu filho Do Giovanni Porque eu não sei Eu não sei o que acontece Com o meu filho Que ele joga tudo no chão, gente Então é isso, pessoal Só não filmei os quartos Porque vocês iam ficar assim Vocês iam ficar assustados Tchau Calma, menino E agora eu vou fazer Essa coisinha aqui, ó Tirar um cochilo Né, John? E agora Eu gosto de cortar o cabelo É, à noite eu vou cortar o cabelo Na hora de dar o banho Eu vou cortar o cabelo dele Vou tentar cortar o meu outro filho Porque eles fogem da tesoura, sabe? Eu não foge Você não foge? Você nem tanto, né? Mas o Giovanni foge da tesoura Né? E agora Depois que eu consigo Se eu conseguir colocar os dois Para dormir Sabe o que eu vou fazer? Vou arrancar essas cortinas E vou lavar Vou lavar E depois eu preciso Procurar Umas matérias Que o meu filho Estava me perguntando Para Para ver o que é Realmente Para eu falar para ele Umas matérias da escola E ele estava querendo saber Qual era o significado Eu vou atrás, sabe? Vou ajudar ele um pouquinho Nas tarefas Mas o que eu queria mostrar mesmo É a minha rotina da manhã Hoje foi bem tranquila A rotina, assim As crianças ficaram brincando E raramente, assim Eles me deixam fazer as coisas Assim, sabe? Vocês viram Eu estou cozinhando Eles estão ali também Mas Basicamente é isso A minha rotina da manhã Isso quando eu não saio Para ir trabalhar Fora Fazer as traduções Foras Mas hoje não teve tradução Ontem teve Hoje não teve Então é assim E a vida vai levando assim Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Né? Eu posso fazer A rotina da tarde Da noite Não sei Enfim O do dia inteiro Ficando por aqui Ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de avaliar o vídeo Né, John? É Fazendo o que, John? Dê um joinha Espero que vocês tenham assistido Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau